Música Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante Diz a palavra de Deus, a inerrante, infalível, palavra de Deus, uma profecia para os nossos dias Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1 a seguir, diz o seguinte E também houve entre o povo falsos profetas, ou seja, entre o povo israelita, entre o povo judeu, existiram falsos profetas Como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, entre vocês, igreja, surgirão falsos doutores Que introduzirão encobertamente heresias de perdição E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas Sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença E a sua perdição não dormita Traduzindo esse texto para os nossos dias A palavra de Deus nos informa, através de uma maneira profética, inerrante, infalível Que nos últimos séculos, surgiriam falsos doutores dentro das igrejas Falsos profetas, conforme Jesus disse em Mateus 7, capítulo 7, versículo 15 E por aí vai E eles, muitos, aliás, verso 2, muitos seguirão as suas dissoluções Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade Ou seja, quando você liga a sua televisão hoje No Brasil, pelo menos Você tem aí só seitas Neopentecostais Com a Bíblia na mão Dizendo que estão com a verdade de Deus Ok? Mas, na verdade, é uma pedição de dinheiro 24 horas Ofertas, dízimos E tudo mais Ok? Só os dízimos Não dá conta do recado Tem que ter mais coisas ainda Aí se inventam um monte de De cerimônias Para arrancar dinheiro do povo Ok? Agora, muitos seguirão as suas Dissoluções E o caminho do Senhor será blasfemado por causa dessas seitas Essas seitas Elas farão com que as pessoas tenham o gerize do Evangelho Essas pessoas não vão querer mais ouvir falar da Bíblia Porque será blasfemado o caminho da verdade E por avareza Farão de vós negócio com palavras fingidas Ou seja, por causa de dinheiro Farão de vós, vocês Farão de vós negócio com palavras fingidas Sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença E a sua perdição Não dorme Não dormita Ou seja Essas pessoas, por causa de dinheiro Eles vão fazer de você Negócio Farão de você Gado Farão de você Arrancar toda a sua Lã Você que é ovelha Porque Na verdade Eles são falsos Doutores Eles não estão preocupados com o Evangelho Com a verdade Com a disseminação Do Evangelho de Jesus Cristo Eles estão preocupados com uma única coisa O seu próprio bolso E como ficar mais rico E ter mais poder Esta que é a preocupação Dessas seitas Neopentecostais Assim como as religiões As seitas que estão Fora do cristianismo Que são chamadas Peseutocristãs Ok? Você vê aí os mórmons É uma das religiões mais ricas Por quê? Porque farão negócio Com palavras fingidas Você tem aí outras Inúmeras religiões falsas Que estão espalhadas Mas a sua perdição A Bíblia diz Não vai tardar Eles podem não pagar Aqui na terra Mas irão pagar Na eternidade O seu inescrupuloso Evangelho falso Da prosperidade E dos seus falsos ensinos Da confissão positiva Como ensinos a poder Nas suas palavras E tudo mais Bem, queridos Eu coloquei esta semana Um vídeo Sobre O Edir Macedo Ironizando Que o anticristo Estava chegando Que o anticristo Vai chegar E ele estava todo feliz Aí a Universal Do Reino de Deus Decidiu tirar O meu vídeo Do ar Pois bem Agora vamos entrar Então na teologia E vamos mostrar Biblicamente Que a Universal Do Reino de Deus É uma seita E não uma igreja Cristã Ok? Assim como a Universal Do Reino de Deus Nós temos aí também A Mundial Do Poder de Deus Nós temos aí A Igreja Internacional Da Graça Do R.S. Soares Nós temos aí A Igreja Plenitude Do suposto Apóstolo Duque João Duque O que ocorre É o seguinte Pessoal Toda essa galera Aí Fazem parte Desta passagem Aqui São falsos doutores Que estão Enganando Milhares de pessoas Todavia Quero deixar um alerta Essas pessoas Que estão sendo Enganadas Elas estão sendo Enganadas Pelo seu próprio Coração É o seu próprio Coração Que os engana Não é Deus Que os engana Então eles são Responsáveis Da mesma forma Como são os falsos Mestres Os falsos profetas Ok? Quando alguém Segue a Igreja Mundial Do Poder de Deus Ela não vai poder Se justificar Diante de Deus E dizer que não sabia Ah, eu não sabia Deus Que ele era um falso Profeta Não vai adiantar Isso daí Porque você Contribuiu Com o império Econômico Dessas seitas Você contribui Com o império Econômico Dessas seitas Então você não vai poder Se justificar Diante de Deus Ok? Então nós iremos Trazer aí Alguns esclarecimentos Sobre Algumas seitas Neopentecostais E Você perceberá Que realmente São falsificadores Da palavra de Deus Ok? Nós temos aqui A revista Veja Né? Essa é do ano 2001 A fé que move O Brasil Ok? Essa revista Já dizia Que 99% Dos brasileiros Acreditam Em Deus 83% Acreditam Na vida Eterna E no paraíso Quanto mais rico E escolarizado Mais o brasileiro Acredita na vida Após a morte Ok? Saiu também Na revista Super interessante Né? Essa revista Super interessante Também Bem antiga Aqui Da década De 1990 Evangelicos Quem são eles? Por que crescem tanto? E essa expansão Significa um futuro Para o Brasil? Evangelicos Temos também A revista Veja Do dia 16 de maio De 1990 Guerra Santa Da década De 1990 Essa revista Veja Ela abordava A questão Dessa Guerra Santa Com 40 estações De rádio 4 emissoras De televisão E 16 milhões De adeptos A fé evangélica Explode no país E assusta A igreja católica Antes fosse Né? Fé evangélica Né? Antes fosse Bem Os novos pastores Temos aqui Também Uma Uma reportagem Da revista Veja Do dia 12 de julho De 2006 Onde trata Sobre os novos pastores Ok? Com menos ênfase No sobrenatural E mais investimento Em técnicas De autoajuda A nova geração A nova geração De pregadores evangélicos Multiplica o rebanho Protestante E aumenta Sua penetração Na classe média Na verdade É É Essa Esse sobrenatural Com técnicas Com técnicas de autoajuda Com técnicas de autoajuda Sólida estrutura Sólida estrutura Sólida estrutura mental E estrutural Capaz De colocar A sua vida Em ordem Olha só É a mesma mensagem Pregada por muitas igrejas Pentecostais Hoje E pelo mundo Neopentecostal Você vai conquistar Você vai ter Você vai Possuir Você nasceu Para ser cabeça E não cauda E por aí vai indo Essas besteiradas todas É Tem aqui também Uma revista Ultimato Do dia 2008 Peseudo evangélicos Nem evangélicos Nem protestantes Aqui Nesta revista Tá Ultimato Diz aqui Que podemos afirmar Que sem nenhum equívoco Podemos considerar A universal É E suas congêneres Como evangélicas Elas próprias Por muito tempo Relutaram em se ver Como tal É verdade isso daí A igreja universal Ela fazia de tudo Para não ser Vista como uma igreja evangélica No seu começo Tá Muitos não sabem disso Aliás Ela não é uma igreja evangélica É uma seita Mas ela fazia de tudo Para não ser vista Como uma igreja evangélica E a revista Ultimato Ela está denunciando aqui Elas próprias Por muito tempo Relutaram Em se ver como tal Pretendendo ser tidas Como um fenômeno religioso Distinto E terminaram por aceitar A classificação de evangélica Por uma estratégia Política Ok? Isso é verdade Na verdade Eles Acabaram usando o nome Pastores Igreja evangélica Para enganar Os próprios evangélicos Tá bom Então Eu vou mostrar Nessa série Para vocês A teologia Eu quero ver O universal do reino De Deus Tirar do ar Eu estou entrando Na teologia Tá bom Como é que eles vão tirar Do ar Uma coisa que eu estou Entrando na teologia Biblicamente Eu vou mostrar Biblicamente Que eles são uma seita Tá bom Bispo enfrenta Deus Né Nós temos aqui Dia 13 de setembro De 95 É A igreja universal Abre fogo contra a globo Onde Roberto Marinho É conhecido como Deus Então nós temos aqui Essa capa da revista Isto é Onde A rede globo Tinha feito Uma sátira Né Uma série Satirizando a igreja universal Indiretamente E aí A universal Do reino de Deus Ela Ela foi lá E E E Começou a A lutar Contra a globo Né Apesar que contra a globo Faz muito bem Lutar contra a globo Né Agora tem uma última revista Que eu queria mostrar pra vocês Uma revista Isto é De 95 Tá Onde mostra aqui É Nessa revista Isto é O tesouro Do bispo Ou seja Do bispo Macedo Isto é Revela os segredos Da incrível E bilionária Máquina De arrecadar dinheiro Aí mostra Uma foto Do Edir Macedo Junto com seus Supostos pastores Né É Arrecadando dinheiro Isso aqui tem vídeo Na internet Tá Mostrando realmente Que a intenção Realmente Da universal Do reino de Deus Não é evangelho Tá A universal Do reino de Deus Ela é Uma entidade Que teve A sua fundação No dia 21 de julho De 1977 Né Nasceu ali Na rua Suburbana 7702 Na abolição No Rio de Janeiro Qual que é a origem Da universal Do reino de Deus A sua origem Teve o início Então Com quatro membros Da igreja evangélica Nova Vida Ele arrancou Essas pessoas Da igreja Nova Vida Insatisfeitos Insatisfeitos com a sua linha De ação Fundaram um novo ramo Que denominaram Igreja da Graça Ou seja A igreja universal Chamava-se primeiramente Igreja da Graça Depois de algum tempo Novas divisões E suas novas igrejas Surgiram A cruzada do caminho eterno E a igreja universal Do reino de Deus Em última Essa última Criada por Edir Macedo Ou seja Essas quatro pessoas Que saíram Da igreja Nova Vida Acabaram Cada um brigando Um com o outro Fundaram suas denominações E o Edir Macedo Fundou A sua igreja Entre aspas Igreja universal Do reino de Deus Bem, senhores No próximo vídeo Iremos explorar um pouco Teologicamente E provarmos O porquê Que a universal Do reino de Deus É uma seita E não uma igreja evangélica Ok? Fique na paz Até o próximo vídeo Deus abençoe grandemente Em nome de Jesus Amém Amém